As pegadas deram numa cabana, Torres disse e ouviu comentários agitados entre os repórteres. Pelo que sabiam, não havia nenhuma cabana naquelas matas. Conhecem a história de João e Maria? Presumo que sim. Bem, João e Maria se perderam na floresta e encontraram uma cabana feita de doces. Um lugar muito convidativo por fora, mas que era o lar de uma bruxa. Diante do silêncio de pessoas arrepiadas pela história que o delegado acabara de contar, um repórter, com pinta de esquisitão, fez a sua pergunta. – Delegado, está dizendo que essa cabana é uma espécie de portal para outra dimensão ou algo assim? Antes de prosseguir com o episódio dessa websérie de terror, que tal deixar um like para que esse canal ganhe relevância no Youtube. Se quiser acompanhar a série na íntegra, há um link com todos os episódios no primeiro comentário fixado. E se não for inscrito, aperte já o botão vermelho aí embaixo. Está vendo esse gatinho? A vida dele está em perigo. E caso você não assista esse vídeo até o fim, ele morrerá. O desaparecimento dos jovens ganhou uma repercussão nacional graças às redes sociais. Odisse me disse, fez o assunto viralizar e o que Andrade temia começava a acontecer. Ele tomava café na lanchonete da Socorro e ouvia conversa animada de jovens que, aparentemente, não tinham mais o que fazer. O papo deles trazia uma indiferença ao problema real do município e sobretudo, a dor e a angústia das pessoas cujos entes queridos estavam desaparecidos. E era isso que deixava Andrade o puto da vida. O policial contou de 1 a 10 para conter a raiva. Não adiantou, então estendeu mais 20 números à contagem. Acho que somos o primeiro canal a chegar. Certamente que o nosso vídeo vai bombar no Youtube, pois não se fala em outra coisa. Um dos jovens dizia. Uma sombra se esticou sobre a mesa deles e o dono dela atraiu a atenção. Pois não? O líder dos jovens perguntou ao homem parado junto à mesa deles. Tomem o café de vocês, entrem no carro e vão embora. Andrade foi seco. Como é? O líder deles sorriu. Isso que você ouviu. Terminem o café e vão embora. Não há nada nessa cidade para vocês. E você quem é? Não interessa quem eu sou. Apenas voltem para onde vieram e respeitem a dor das pessoas envolvidas. Nos filmes, os policiais costumam discursar algo impactante que deixam os jovens metidos a sabichões como aqueles com cara de bunda. Só que Andrade não tinha nenhuma frase de efeito para expressar a sua indignação. Apenas ordens que não estavam surtindo efeito. Desculpe, mas vamos ficar por aqui. O jovem respondeu e olhou para além do homem diante de si. Viu a viatura estacionada? Não, vocês não vão. Escute policial, o fato de você ser um agente da lei não lhe dá o direito de nos impedir de gravar o nosso vídeo e tampouco de nos expulsar da cidade. Portanto, é melhor o senhor tomar o seu café e nos deixar em paz. Andrade ficou mais puto ainda. Se tinha uma coisa que odiava, era a gente metida fodona e que gostava de se exibir para os amigos. Escute aqui moleque, o que vai fazer policial, vai me agredir? Meus amigos estão filmando e garanto que não vai querer que sua imagem apareça desse jeito na internet. O sorriso que o líder deles deu após proferir a ameaça foi o suficiente para o policial. – Está atrasado Andrade, Torres reclamou. – Desculpa delegado, tive um pequeno contratempo lá na socorro. Alguma coisa que eu deva saber? – Não, apenas os moleques querendo atenção. O delegado assentiu. A mão de Andrade estava um pouco dolorida, mas só cara a cara daquele moleque fez muito bem para o seu ego. Pelo estalo que fez, provavelmente havia quebrado o nariz do filho da puta. – Me mande o link quando postarem esse vídeo. Foi o que disse aos moleques, uma frase que os policiais durões do cinema diriam. Apesar do atraso de Andrade, Torres não fazia questão nenhuma de dirigir mais rápido. Até parou no meio do caminho para trocar algumas palavras com seu Chico. O prefeito não estava nada feliz com a demora. – O que pensam que estão fazendo? A entrevista era para começar há 20 minutos. – Disse assim que eles chegaram. – Os repórteres já foram embora? – Torres perguntou. – Não, estão aguardando vocês. – Que pena. Torres viu a pequena sala de imprensa lotada de repórteres e sentiu um frio na barriga. – Ao se posicionar atrás dos microfones, aos quais jamais havia visto tantos diante de si, lamentou, pela primeira vez, ter adiado a aposentadoria. Era uma situação bastante opressora, mas nada que uma respirada funda não resolvesse. – Bom dia senhoras e senhores, desculpe pelo atraso, podem começar com as perguntas. No começo, uma pergunta atropelava a outra. Pelo menos cinco repórteres falaram ao mesmo tempo. Aos poucos, começaram a se organizar. – Delegado, tenho informações de que conseguiram localizar as pegadas dos adolescentes. Está confiante que essas pistas possam ajudar a descobrir o paradeiro deles? Torres olhou bem para o autor da pergunta. Era um repórter conhecido e respeitado vencedor de dois prêmios de melhor reportagem. O delegado não precisou pensar muito para se lembrar do nome dele, Isaacson Costa, e nem para saber que o filho da puta havia passado uma lábia em seu paulo. Se Isaacson tivesse feito a pergunta durante a cacofonia inicial, fingiria que não tinha ouvido, só que ela soou bem clara aos ouvidos de todos. Torres tinha algumas dezenas de formas para não dar a resposta ao repórter, inclusive a de negar o fato e a de não responder. Mas sentia que era uma oportunidade de tirar aquele peso da consciência. – Sobretudo, de dar a oportunidade que as pessoas conhecessem a história trágica de seu pai e dos homens que desapareceram há 50 anos. Ele sabia que ninguém naquela sala iria acreditar. Sabia também que o veriam como um velho maluco que não devia estar na função num caso bastante sério, só que não era para aquela gente que ele queria contar a história. Era para os moradores da cidade, especialmente para os pais daqueles garotos, e que cada um tirasse suas próprias conclusões e fizesse seus próprios julgamentos. As pegadas deram numa cabana, Torres disse e ouviu comentários agitados entre os repórteres. Pelo que sabiam, não havia nenhuma cabana naquelas matas. À sua direita, o prefeito ficava inquieto. Não estava acreditando que Torres iria contar à imprensa aquela história maluca. – Pode revelar onde fica essa cabana, delegado? – Isaacson fez outra pergunta. – Conhecem a história de João e Maria? – Presumo que sim. Bem, João e Maria se perderam na floresta e encontraram uma cabana feita de doces, um lugar muito convidativo por fora, mas que era o lar de uma bruxa. Não estou entendendo aonde quer chegar, delegado. Isaacson falou sobre os sentimentos dos colegas. O prefeito ameaçou intervir e encerrar aquela palhaçada. Andrade o impediu puxando-o pelo paletó. Fica quietinho aí e deixe-o falar. Aquelas crianças encontraram uma coisa muito ruim nessa cabana. Um assassino? Tem indícios de que elas foram violentadas e assassinadas? Isaacson perguntava, cada vez mais interessado na história, que poderia lhe dar outro prêmio. Pode revelar a localização dessa tal cabana? A cabana fica bem perto da trilha que leva a pedra da lua. Mais comentários confusos e agitados. Muitos dos repórteres subiram a trilha e não viram nenhuma cabana. Alguns chegaram a achar que o delegado estava zombando da cara deles. – Tem certeza, delegado? Eu estive lá em cima e não vi nenhuma cabana. O sorriso de Isaacson trazia implicações de que Torres não estava muito certo da cabeça. O delegado retribuiu a ironia em pensamentos. Jovens sempre acham que sabem de tudo. Essa é a questão, senhoras e senhores. A cabana desapareceu junto com aquelas crianças. Diante da confusão que se formou na pequena sala de imprensa da prefeitura, com uma chuva de perguntas ao mesmo tempo, o delegado voltou a falar. Há 50 anos, um grupo de pessoas entrou naquelas matas e desapareceu. Vocês podem pesquisar sobre isso na biblioteca aqui do município. Não vão encontrar muitas respostas, mas poderão ver as reportagens da época. Tanto tempo depois, aconteceu de novo e vai acontecer daqui a cinco décadas. E o lado bom é que não estarei mais vivo para testemunhar essa merda. Diante do silêncio de pessoas arrepiadas pela história que o delegado acabara de contar, um repórter, com pinta de esquisitão, fez a sua pergunta. – Delegado, está dizendo que essa cabana é uma espécie de portal para outra dimensão ou algo assim? – Não posso afirmar o que eu não sei, mas a cabana é apenas uma isca. Repeti as palavras que o velho adulto havia lhe falado. – Como a cabana de doces de João e Maria. Então o senhor acredita que o desaparecimento deles é de ordem sobrenatural? – O esquisitão tornou a perguntar. Torres respirou fundo. Na opinião dele, era a floresta que pegou aqueles jovens e não sabia se isso podia ser considerado como algo sobrenatural. – Mas acabou respondendo que sim e saiu da sala sob uma chuva de perguntas que ficariam sem respostas. – Obrigado pela audiência, apenas reforçando a importância do seu like para que esse canal cresça no YouTube. Se chegou até aqui, aperte o gostei aí embaixo, não custa nada. Não deixe também de se inscrever para ficar por dentro de todo o material que vai ao ar de novo, todas as quartas e domingos. Para assistir aos demais capítulos, clique no card aí ao lado ou acesse a aba Playlist.